Aê galerinha Deixa eu arreitar o celular aqui Vou achar que é um cara homem agora Mulher tá ali parado ali, olha só pra minha cara, não tem nem me filmar Morre em cima Veja aí o que é cavar surdo, e aqui é homem viu Pena um domingo, você tá aí deitado no sofá chocando o ovo e eu tô aqui ó trabalhando Trabalhar Olha aí Meu projeto é pirata Pus toneladas de peixe daqui Pus toneladaszinhas Tão vendo como é que cava um açude? Tão vendo aí? Tão vendo um domingo Cês tem que ser feitos Feito a pé da serra, enquanto descansa cava barro Tão vendo a manhã? Firmou eu aqui? Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo aí? Tô vendo aí? Tô vendo? Tô vendo aí? Tô vendo aí, tô vendo? e ela não quer mas quando eu ficar com os peixes ela quer ficar com a herança quando eu morrer vou deixar uma poxa eu vou vir aqui pra ela pra ele comigo não sou aquele chinesinho não que começa a fazer o concurso no mesmo dia e termina não já viu, já fica cavando no chão faz piscina, faz tudo aqui é um buraquinho, aqui é um açude nunca se esquecendo lá de dar o velho joinha lá deixar o like, que é importante pro canal e deixando um comentário e deixando um comentário lá e se quiser vir ajudar a cavar barra aqui no açude pode ver tem vários tem uma vaguinha aqui pra quem quiser vir abrir o quadro olha o shopping vai dar isso mas é isso aí daqui uns dias o assunto tá pronto vocês vão ver aí eu sentadinho só pegando peixe desfrutando do suor do meu rosto e aí e aí e aí e aí Deixa eu dar uma mostrada pra vocês aí do açude, aqui é o corredor que eu tô fazendo, esse é o corredor da transposição do São Francisco, aqui a água vem pra cá, então eu vou ir aqui ó, tá vendo, aí eu tô passando ela pra aqui agora, pra encher aqui, pra o fogo tá açude, o tapete não açude, eu não quero te mostrar não, quer me filmar eu vou te mostrar, aí galerinha, aí ó, cavando aqui, comecei a cavar, ó, aí ó, quer água já, acho que tá querendo chover, deu uma chuvada bem boa, agora aí tá terminado de encher, aí, tudo cheio, cheio de água, vai dar mais ou menos um metro, metro e meio de água, aí tá bom, não vai bater a minha estilapa e meus estambaquinhos, é isso aí, vai dando teu gostei aí, vai se inscrevendo no canal, esse ano é hashtag um milhão de inscritos, né Bil não, vamos pro projeto mais alto, projeto chinês, um milhão de inscritos, então valeu, vai dando um gostei aí, valeu galerinha, aprenda a cavar açuda aí com a pé da serra. Tchau. Tchau.